Dona Neuza, a gente sabe que a senhora foi secretária na área da saúde e a pergunta, a primeira pergunta da nossa série aqui é justamente sobre secretariar os secretários no governo Juca e Neuza, caso eleitos sejam, preferem secretários políticos, técnicos com autonomia para resolver as questões, como é que será? Já me fala um pouco dessa questão de secretariados no governo Juca e Neuza. Então, Wanderlei, nós não pensamos ainda no quadro de secretário, porque nós vamos procurar secretários técnicos, se eleitos nós formos, se Deus quiser e o povo, vamos colocar pessoas técnicas, porque não adianta você colocar pessoas que às vezes não entendem só porque ajudou na política, só porque é político, e nós temos que pensar na nossa população. Muito bem.